Música Olá pessoal, vou mostrar pra vocês hoje a coleção Band of Brothers e The Pacific lançada nos Estados Unidos, uma caixa belíssima já podemos ver aí pela impressão da caixa o nome das duas séries e vamos começar por dentro então, já mostramos o JQSTV agora vou mostrar aqui num vídeo especial no Youtube, um vídeo exclusivo aí vamos ver os detalhes da caixa lançada lá, as duas séries em Blu-ray 12 discos com legendas em português brasileiro em tudo, nos episódios, nos extras vamos ver então como é que é a caixa, ela tem um imã aqui nessa parte inferior vamos abrir, então vamos ver aí como é que é a gente tem na tampa, na parte interna aqui, o nome das duas séries e cada uma com a descrição dos seus discos e episódios, certo? e aqui embaixo então a gente tem o livro, uma espécie de livro, né? não é um livro, mas é encadernado como livro onde estão, vou colocar aqui em cima mesmo da caixa para facilitar aí a visualização onde estão os discos, né? e isso é que é muito bonito belíssimo, né? a gente tem uma impressão sensacional de cada uma dessas páginas que são cardboards, né? aqui a gente começa com o Band of Brothers então cada uma dessas lâminas impressa com alta qualidade, né? com cenas dos episódios aí e os discos então estão colocados nesse rebaixo, nesse bolso lembrando que tudo é envernizado aqui e olha só, a arte atrás dos discos complementa então a arte panorâmica das duas páginas realmente é muito lindo valeu a pena, eu já tinha a lata as latas e resolvi comprar porque além do disco extra que depois vocês vão ver aí a gente tem essa apresentação linda, né? a altura dessas duas séries vamos adiante aí, mostrar não vou tirar os discos agora, mas vou mostrar cada uma das páginas vamos tratar assim, né? essas placas são páginas olha só é difícil aqui é muito brilho, então reflete todas as fontes de luz aqui da filmagem, né? é bastante impressionante aqui vamos então para The Pacific esse é o disco bônus que também tem legendas em português brasileiro tudo legendadinho está The Pacific agora essa era que se passou nas ilhas do Pacífico vou tirar aqui os dois discos para vocês verem como é que é os bolsos aí vou aproximar mais um pouco para vocês verem detalhes vou colocar de volta os brulhés as artes dos discos são as mesmas, né? que vem nas latas mas aí vocês tem ideia do brilho, né? que tem o acabamento dessas páginas e a última guarda aí não tem disco nenhum mas tem a arte panorâmica olha o tamanho disso, né? muito legal vamos ver aqui detalhes de como é que é encadernado, né? cada uma dessas lâminas aí, olha só acabamento também da capa aqui atrás não tem nada vou mostrar aí no foco como é que são cada uma dessas páginas que suportam os discos na realidade são 12 discos mais um de extras, né? eu falei que são 6 de The Pacific 6 de Band of Brothers e o disco de extras aqui são as publicidades da Warner e aqui está então o fundo da caixa que tem o mapa dividido, né? com o mapa da Normandia no norte da Europa e das ilhas do Pacífico bem dividido como se estivesse rasgado, inclusive assim, observem como é bonito o tratamento, né? dado para o interior da caixa olha só então aqui vem fixada a tira ali por dentro, né? muito lindo mesmo muito satisfeito e recomendo a todos que são fãs das duas séries e têm interesse em adquirir essa versão dos Estados Unidos certo? se curtiu o vídeo aí clique em curtir aqui embaixo que é a história de sempre, né? assine o nosso canal se não assinou ainda e comente aí o que você achou dessa edição importada dos Estados Unidos ok? valeu então e até a próxima e até a próxima